4 algarismos, 10 parcelas, estão prontos? 7.601, mais 4.926, 9.105, 8.239, 5.760, 3.819, 6.048, 2.354, 1.287, 9.743. 5.882, quem acertou? 2, primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Agora 5 algarismos. 5 algarismos, 5 parcelas, estão prontos? 84.251, mais 90.375, menos 68.412, mais 25.163, mais 49.780. Ok? Resultado deu 181.157, quem acertou? Ok, campeã de cálculo militar 1.112, número... Ana Paula, segundo colocado, número... 131 Então, primeiro e segundo lugar Já é a definida Continuando, cinco alunos Estão prontos?